Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Abrimos o caderninho hoje, mais uma vez, pra tirar de lá o e-mail de um dos nossos ouvintes. Olha, vamos falar sobre o César Duarte. Ele pediu pra gente falar de simplicidade pra alcançar objetivos e conseguir criar coisas fantásticas, dando passos simples. Gostei muito dessa pergunta, porque às vezes é super mistificada as coisas, né, Milton? Parece que você tem que saber a resposta do nada. E muitas vezes as melhores coisas do mundo são criadas um passo atrás do outro, né? Bom, isso tem a ver com gestão, com execução, com criatividade. Então eu selecionei duas frases célebres sobre a simplicidade pra ajudar o César a pensar sobre isso. Uma das minhas frases favoritas, inclusive também um dos meus grandes ídolos, é Leonardo da Vinci. Sabe o que ele diz, Milton? Ele fala que a simplicidade é o último grau de sofisticação. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu concordo. Já anotei uma frase. Já anotou? No seu caderninho? Eu concordo, viu, Milton? Acho que trazer essa reflexão do mundo das artes visuais pra vida, e claro que ele também trabalhava em várias outras coisas, ele era lá engenheiro, várias outras coisas. A interpretação que eu dou é que a simplicidade representa aquilo que é natural e também objetivo. Ou seja, é justamente o que acontece sem a necessidade de grandes manobras mirabolantes, apenas seguindo os passos que parecem ser os mais claros e lógicos pra alcançar o objetivo. No caso do Céus, ele não contou pra gente qual que é o objetivo dele, mas vamos supor que ele queira empreender, empreender com simplicidade. Às vezes as pessoas acham que você tem que mirar bolantemente, bolar alguma coisa pra lançar algo grande da noite pro dia. Gerar alguma coisa extremamente complexa. Que revolucione uma indústria, e não é bem assim, né? Muitas vezes a melhor maneira de executar algo é quebrando em pedaços menores, em metas menores, evoluindo em cada uma dessas metas, aprendendo a cada dia. Essa simplicidade tem muito valor, Milton. Vai criando etapas, então, pra atender com simplicidade cada uma delas. Exatamente. Quebrando em coisas que são possíveis de executar, pra você não travar, né? Simplicidade tem essa beleza também. E tem uma segunda frase, que é de um escritor libanês, Gibran. Ele diz que a simplicidade é o último grau de sabedoria. Parece até que ele aplicou a frase do Da Vinci ao seu universo de literatura. E faz a gente pensar que ser espontâneo, franco e natural nos coloca em um patamar mais alto no grau de sabedoria. Ou seja, faz a gente chegar mais perto de ser fantástico. Então, César, eu acho que vale a pena você ter na mão um leque dos sinônimos de simplicidade pra aplicar esse conceito nos diferentes momentos da sua vida. Espontaneidade, naturalidade, sinceridade e objetividade são alguns desses sinônimos. Tá dito e recomendado. E você, o que você faz pra tornar as coisas mais simples? Escreva pra nós, caderninho da Bel, arroba cbn.com.br Ou então faça como o César Duarte, nosso ouvinte, que mandou uma pergunta pra Bel responder aqui no Caderninho. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. As redes sociais são usadas pra mil coisas, mas pensa na escalabilidade disso. Eu tava falando de telefone, né? Vamos supor que eu quisesse falar com esses 50 amigos pra ver se eles estão mais 60 amigos. Eu teria que tentar conseguir, de certa maneira, 60 ligações, mas não é só isso. Cada amigo meu, se ele tiver muito mais amigos, imagina quantas pessoas tentando falar com ele. Tem um diálogo que ela tem com uma pessoa mais experiente da equipe que me chamou a atenção, Milton. Ela diz, minha vida pessoal está por um fio. E sabe o que a colega responde? A colega responde, ah, isso acontece quando o trabalho vai bem. Avise que quando sua vida pessoal for por água abaixo, porque daí quer dizer que você vai ser promovida.